Delciomar Ramos da Costa chegou a ser socorrido à unidade de pronto atendimento municipal, mas não resistiu e morreu. O homem de 33 anos foi ferido a golpes de faca no bairro Padre Urico na manhã da última segunda-feira. A polícia civil iniciou as investigações e já chegou ao suspeito pelo crime. O suspeito se trata de um rapaz de 42 anos e o que teria em tese motivado esse crime teria sido uma questão de ciúmes envolvendo a atual companheira da vítima do senhor Delciomar Ramos da Costa. Então a polícia civil está, continua as investigações, continua a estar trabalhando para, enquanto antes, localizar esse suspeito, mas todas as diligências estão sendo realizadas. Esperamos em breve dar uma resposta positiva à população de Beltrão. A polícia civil também conta com a ajuda da comunidade com denúncias para prender o autor do crime.